O JMTV de hoje começa mostrando que tem gente morrendo no Maranhão por causa da dificuldade para fazer hemodiálise longe de casa. Pessoas que poderiam estar vivas e continuar o tratamento se as clínicas que já deveriam ter sido inauguradas em sete cidades estivessem funcionando. Mas nossos repórteres mostram que apesar das constantes promessas, do dinheiro liberado para isso desde 2014 tem lugar onde não foi colocado nenhum tijolo. Numa das principais clínicas de hemodiálise de São Luís, rostos cansados de pessoas que estão no meio de uma maratona pela sobrevivência. Elas passam quatro horas presas a essas máquinas, três vezes por semana. E essa é só uma parte do sofrimento. Cansativo, minha mãe só vem chorando, querendo ir embora para casa e a gente sempre precisa saber o que fazer. A Cláudia é filha da dona Ana, que teve de sair de Serrano do Maranhão, a quase 500 quilômetros de São Luís, e morar na capital para fazer hemodiálise, porque não há lugar mais perto para o tratamento. Agora a gente teve que alugar a casa, a despesa não está fácil, meu pai está se matando lá no interior para trabalhar. A família do José Luiz, de 15 anos, é de Santa Quitéria, está morando de favor na casa de parentes. E a senhora fica muito cansada? Sim. Por que? Porque eu vivo na casa alheia. E a dona Salvani também se mudou para São Luís com marido e quatro filhos, mesmo sem condições de pagar aluguel, água e luz. Mas não dava para ficar indo e vindo de governador Luís Rocha a 400 quilômetros de distância. A gente ficou um tempo na casa de apoio e o prefeito atrasou a casa de apoio e o dono da casa de apoio botou a gente para fora. Não precisava ser assim se as clínicas de hemodiálise que deveriam estar funcionando em sete cidades do Maranhão desde 2015 tivessem sido inauguradas. O governo do estado reservou quase sete milhões de reais para essas obras, que deveriam amenizar o sofrimento dos pacientes renais crônicos, que não precisariam viajar tanto para se tratar. Os contratos foram assinados em 2014, só que até hoje nenhuma clínica foi entregue. Ou as obras estão a passos lentos, como em Pinheiro e São José de Ibamar, ou nem começaram, como é o caso de Chapadinha. O valor total da obra chega perto de 2 milhões e meio de reais. Prazo para entrega? 180 dias. Mas a obra deveria ter sido iniciada em 2014. De lá para cá, as pessoas estão morrendo e nada de obra por aqui. Tudo que se tem são essas placas, que foram colocadas num terreno, que chegou a ser tratado e demarcado, mas o mato já cresceu e nada de a obra começar. O JMTV já mostrou no ano passado o drama dos pacientes de Chapadinha, que tem de viajar até São Luís num trajeto cansativo de até 5 horas para ir e 5 para voltar, além das 4 horas nas máquinas. Na época, o governo do estado divulgou nota prometendo iniciar ainda no ano passado a construção das clínicas de Chapadinha, Coruatá, Santa Inês e Imperatriz. A Secretaria Estadual de Saúde também prometeu inaugurar pelo menos 3 novos centros de hemodiálise. O projeto eles tiveram que ser revistos e a obra paralisou para adequar as normas do Ministério da Saúde, adequar as normas da vigilância sanitária e nós estamos inaugurando 3 dessas clínicas na Grande São Luís. Até o final do ano vamos ofertar 111 novas vagas. Mas até agora nada mudou e tem gente morrendo. A dona Luísa, de Chapadinha, saía de casa com o marido perto das 4 da madrugada para viajar até a capital e voltava cansada por volta das 10 da noite. Foram 6 anos assim. Em dezembro passou mal em São Luís, não conseguiu vaga em hospitais e ficou numa UPA por uma semana, que não tem máquina de hemodiálise. Não podia ficar tanto tempo sem tratamento e morreu. Se a clínica na cidade dela estivesse funcionando... A mãe do Max também não resistiu à rotina cansativa. Ela apareceu na última reportagem já bastante debilitada. O Max acompanhava a mãe nas viagens a São Luís. Ele sabe o quanto era difícil. Quem ainda resiste a essa rotina desgastante, além da distância, convive com o perigo de viajar com transporte em péssimo estado. Esse micro-ônibus que vem de Chapadinha está com o parabrisa quebrado e, segundo os pacientes, vive no prego. Eles fizeram vídeos de quando o pneu careca estourou na estrada, de quando precisaram amarrar a entrada de ar quebrada com barbante e de quando foram parar numa oficina por quatro horas depois da sofrida sessão de hemodiálise. Já esta é a van que leva e traz pacientes de Pinheiro, num trajeto de três horas. Os pneus estão lisinhos e a porta da frente nem fecha. Está amarrada, né? É, senhor. Para a porta não abrir? Para a porta não abrir. Ele amarra aqui, ó. Ó, aqui que ele amarra, ó. Ele chega à porta e amarra. Faz a viagem toda assim? A viagem toda assim, a viagem. A semana toda ela vem assim, desse jeito. O seu Pedro, que também apareceu nas outras reportagens, está cada dia mais debilitado. Ele não sabe até quando vai aguentar as 30 horas de viagem semanais de Chapadinha a São Luís para conseguir se manter vivo. É o dia todo viajando. É o dia todo, não descanso, não tem descanso de nada. Depois de várias promessas que se estendem há quatro anos, há quase quatro anos, como você viu na reportagem, o governo do estado deu um novo prazo, agora para resolver o problema. Segundo a nota, as clínicas serão inauguradas a partir de setembro deste ano. Mas a nota não diz uma data definitiva. A gente vai esperar. Sobre as vans mostradas em mau estado, a prefeitura de Chapadinha disse que faz a manutenção constante do veículo, mas que há desgaste num veículo que roda 3 mil quilômetros por semana. A prefeitura de Pinheiro disse que a van mostrada é de responsabilidade do governo do estado. O governo do estado nega e diz que a responsabilidade é da prefeitura. Aprefeitura. Aprefeitura. Aprefeitura.